Oi, oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Nayara Santos e aqui no meu canal eu conto a minha rotina, o meu dia a dia, de uma maneira muito leve e simples. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Meus amores, o vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês lá no Instagram, que é sobre como nós limpamos o nosso robô aspirador. Surgiu muita dúvida na parte de vocês sobre como trocar ali cada pecinha, como tirar pra limpar. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês, explicando tudo certinho. Mas, gente, como não sou eu que faço essa parte, é o Jefferson. Eu vou chamar ele pra poder explicar mais ou menos pra vocês como que a gente faz essa limpeza interna do robô. Mas, antes, eu queria responder aqui pra vocês algumas perguntinhas que surgiram lá no vídeo da resenha do robô. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui no box de informações e aqui no card pra vocês irem lá dar uma olhadinha. Lá a gente explica melhor como que foi o processo de compra, como que a gente comprou, quanto a gente pagou, se vale a pena, se não vale. Então, corre lá, dá uma olhadinha, depois você volta pra cá e continua assistindo o vídeo, tá bom? Gente, então, como falei pra vocês, eu vou responder algumas perguntinhas que surgiram por lá. Eu tô aqui com o notebook, então eu vou ficar olhando pra baixo pra eu poder conseguir ver as perguntinhas, tá bom? Gente, essas perguntinhas, elas foram deixadas lá no vídeo do robô. Eu respondi por lá pra quem perguntou, mas eu resolvi responder por aqui também, porque pode sim ser a dúvida de muita gente. Então, acho que fica mais fácil o entendimento. Até mesmo, gente, se vocês tiverem alguma outra dúvida que não foi respondida em nenhum dos dois vídeos, deixa aqui embaixo que eu vou responder, ou então me manda lá no Instagram, porque lá eu também respondo muita coisa que vocês veem aqui no canal e me perguntam lá, eu respondo também, tá bom? Então, vamos lá pras perguntinhas. O João Antônio, ele perguntou, o plugue é padrão americano ou padrão europeu? Gente, o plugue, ele é padrão europeu, ele é aquele padrão comum, tá? De dois plugs, duas pontinhas, ó. Então, é bem fácil a conexão, é bem tranquilo, tá bom? Não vai ter problema quanto ao plugue da tomada. Outra perguntinha também foi a do Fábio. O Fábio, ele falou assim, oi, vi hoje no AliExpress do Brasil e ele está R$867,00 e eu estou pensando em comprar. Vocês pagaram alguma taxa de alfândega? Acham que vale a pena? Então, Fábio, como eu falei pra você, R$867,00 é um valor bem mais barato do que nós pagamos. Nós pagamos por volta de R$910,00, R$920,00, eu não lembro ao certo, foi o Jefferson que sabe, que pagou, então eu não sei. Mas está bem mais barato do que a gente pagou, sim. E como eu expliquei também, a gente não pagou taxa de alfândega, porque a gente comprou pelo site do AliExpress, porém com o vendedor direto aqui do Brasil. Ou seja, o produto, ele já estava aqui no Brasil. Então, por esse motivo, a gente não pagou taxa de alfândega, tá bom? Gente, outra dúvida também aqui, ó. A Kaliana Rodrigues perguntou, o meu chegou hoje, mas ainda estou em dúvida quanto à carga. Como eu sei que ele está completamente carregado? Então, Kaliana e outras pessoas, você vai perceber que ele está carregado quando a luz ali de cima do display dele parar de piscar. Quando ela parar de piscar, ele já está prontinho para uso, tá bom? Ah, aí depois ela perguntou também, gente, ela perguntou assim, a luz apagou, é isso mesmo? Tem outra dúvida, para limpar os quartos, você deixa ele lá trancado? E, gente, é o seguinte, para fazer a limpeza de algum determinado cômodo, eu sim sugiro muito que vocês deixem ele preso naquele lugar, porque como ele não mapeia a casa, ele vai sair andando pela casa. Então, é melhor se você quer que ele limpe o quarto, que você feche a porta, deixe ele lá quietinho lá dentro, limpando. Outra coisa também que eu aconselho vocês a fazerem, é tirar tudo que ele possa enroscar, tanto tapete, como cabos. Às vezes a gente deixa o cabo do celular, o carregador na tomada, e fica aquele cabo para baixo. Então, ele pode se enroscar ali, aí ele vai apresentar erro, ele não vai funcionar e não vai limpar. Então, eu sugiro que vocês tirem tudo que ele possa enroscar, e até mesmo também, se você conseguir tirar poltrona, tirar cadeira, se você for colocar ali na sala de jantar ali, se você conseguir subir as cadeiras, é melhor, porque ele consegue ter acesso mais fácil aos cantinhos da casa, tá bom? A Thaís Freitas perguntou, Olá, tentei comprar pelo AliExpress pelo link que foi disponibilizado no descritivo do vídeo, mas não estou conseguindo. Dizem que não entrega no Brasil, queria tanto um. Então, Thaís, e como eu falei para você, pode ser que no momento que você tentou comprar, o estoque já não estava disponível, então, ele realmente não vai entregar. Ele só vai entregar se vier da China. Então, gente, fica de olho, porque o estoque ele varia muito, tá bom? Inclusive, tem até uma pergunta aqui da Cintia Lara, ela falou que ela tentou comprar também pelo link, e ela não conseguiu. E, gente, eu tentei também, tá? Eu até entrei em contato com o vendedor, e como ele formou para a Cintia, já não tem mais estoque, tá? Todo mundo resolveu comprar robô aspirador, não tem mais estoque aqui no Brasil. Mas tem previsão para chegar, então, gente, vai ficando de olho, se você tem interesse, fica de olho. É que o preço varia bastante, e o estoque varia muito, gente. Quando chega, acaba muito rápido. Então, é aquele negócio, tem que ficar de olho, não tem jeito. Gente, essas foram as perguntinhas que vocês deixaram aqui no YouTube, tá bom? Eu resolvi responder aqui, eu já tinha respondido um por um lá, mas eu resolvi responder aqui porque pode ser a dificuldade de todo mundo, tá bom? Então, acho que vai ajudar vocês. E agora, eu vou chamar o Jefferson para ele mostrar para vocês como que a gente faz a higienização do robô na parte interna dele ali, tá bom? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que faz a higienização do robô depois de um dia de limpeza. É bem simples, fácil e aumenta a vida útil do seu robô. Vamos lá. Primeiro, você vai tirar o reservatório. Eu já tirei toda a sujeira que tinha aqui dentro. Cabelo, tudo que tinha aqui, eu já eliminei. Mas não é só isso. Aqui, ele possui uma travinha onde você consegue abrir e remover dois filtros. Olha a cor que fica o filtro. Não é só tirar a sujeira que fica dentro dele. Você precisa limpar tudo isso daqui. E é bem simples. O que você faz? Primeiro, você remove um dos filtros. Esse é o primeiro filtro. Ele vem junto com essa escovinha. Com essa escovinha. Ele tem uma escovinha bem de um dos lados e você só faz a limpeza removendo toda a poeira. Dos dois lados. Feito isso, deixa ela de lado. Remova o outro filtro. É só desencaixar ele. Facilmente. Olha a cor que ele fica. E passar a escovinha. Você pode até lavar ele, mas deixar secando depois de utilizar novamente. Dos dois lados. Feito isso, agora você vai limpar dentro do recipiente. Feito isso, você vai montar novamente. Encaixa o primeiro filtro de cima e depois o filtro de baixo. Limpeza do recipiente feita. Agora a gente vai para o robô. Pessoal, o robô, ele também acumula um pouco de poeira. Conforme vai aspirando, ele vai juntando poeira na parte interna dele. Então, o que eu faço? Eu passo a escovinha em cima, logo embaixo da tampa e jogando para dentro. Depois eu vou para a parte interna. limpando todos os cantinhos, jogando também para dentro, para o fundo do robô. Feito isso, você vai pegar um paninho, qualquer paninho que você tem na sua casa, um perplex de limpeza, e passar no fundo e tirar toda a sujeira. Isso com pano seco, ok? Agora você vai umedecer um pouco esse pano. Pode ser com água ou com um pouquinho de desinfetante. com água com um pouquinho de desinfetante. Passar no robô. Bem pouco de desinfetante, ok? Passar na parte interna para tirar o pó que fica colado dentro dele. Pronto. Feito isso, o robô está limpo. Como fala de robô, pronto. Feito isso, o robô fica bem limpo. Agora a gente vai para a parte de baixo do robô, que é uma das partes mais importantes que você deve limpar. Bom, pessoal, aqui tem umas partes que é ideal que você desmonte para fazer a limpeza. Essa escovinha, ela possui dois lados. A escovinha, onde você faz a limpeza da poeira, e esse lado é onde você faz a remoção de cabelos que ficam presos aqui, nessa rodinha onde ela puxa todos os cabelos que estão no chão, no tapete, ela fica presa aqui. Vou mostrar para vocês. Primeiro, você tem duas travinhas onde você aperta com o dedão e puxa para cima, ela sai. Limpe ela também, tá? Com paninho. Feito isso, na parte interna, você tem uma escova. Ela possui uma escova onde ela fica girando para poder puxar os cabelos e a poeira que fica bem colada no chão. É fácil de remover. Só você puxar para cima e ela desencaixa. Você pode ver, ela fica bastante cabelo. Se você tem cachorro, se você tem cabelo grande, se você é a esposa, cai muito cabelo, até mesmo o seu. Tá vendo? Isso daqui, você pode remover tanto com essa escovinha, você passando a escovinha que você consegue remover, você vai passando a escovinha e você consegue remover. Mas, essa escovinha, essa parte aqui não é tão boa, eu prefiro remover na mão. Então, você pega o lixinho e vai removendo com a própria mão. Ele fica, ele enrola muito. Ó. Pronto. Feito isso, agora a gente vai remover a rodinha de direção dele. Essa é a rodinha que dá a direção para ele. Por quê? Ela fica, a gente tem que remover ela porque ela comem uma sujeira nos cantinhos aqui. Então, é perigoso que depois ela comece a enroscar. Não vai fazer a limpeza direito. Você pode pegar uma chave de fenda, você vai fazer o quê? Você vai no cantinho e força para cima. Fez um lado, depois você força o outro. Ela sai facilmente. Tem que tomar cuidado para não perder a pecinha. Aí ela fica um cabelo enroscado aqui. Pode passar, você passa um paninho nela também porque se ela vai com uma sujeira aqui enquanto ela vai rodando ela pode ser que suje um pouco o chão. Feita a limpeza, você vai colocar a pecinha no meio da rodinha e colocar no lugar. Novamente. Ela é de pressão, então é só. Fez o estalo. Agora a gente vai passar um pano úmido dentro desse reservatório que é onde puxa a poeira que vai para dentro do reservatório. um paninho úmido para tirar toda essa sujeira que fica colada aqui. Bom pessoal, agora feita a limpeza eu vou montar ele para vocês. É fácil. A escovinha você vai encaixar. Você vai ver que um lado é perfurado e o outro não. Você vai encaixar o menorzinho na onde tem a perfuração e pronto. Soltar. Aí você vem com a base encaixa ela. Ela tem dois furinhos aqui. Encaixou. Ela vai fazer o clique. Pronto. Encaixou. Ficou dando normal. Aqui embaixo você pode ver que tem uns pelinhos grudados aqui porque a gente fez a gente acabou usando uma vez sem o paninho. Ele vem com dois paninhos de microfibra. Um a gente usa para aspirar e o outro para passar pano. Então sempre use ele para aspirar com o paninho porque senão ele vai grudar todos esses filhos aqui e depois o velcro não funciona mais aqui. Feito. Virou. Abriu o reservatório. Tem um reservatório para passar pano. Reservatório para passar pano ele tem um suporte aqui. Enquanto ele passar pano ele também aspira. aspira. Isso para aspiração leve. Enquanto ele passa pano. Primeiro você coloca o reservatório para aspirar somente a poeira e depois você coloca para passar pano. Aqui é o recipiente de água. Você coloca aqui em casa eu faço. Eu coloco água um pouquinho de álcool e um pouquinho de desinfetante. É o suficiente. E fecha. E encaixa. Feito isso. Fechou. Pronto para uso. Meus amores esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado que tenham ajudado vocês que tenha tirado algumas dúvidas. Caso tenha ficado alguma outra questão alguma outra pergunta que a gente não respondeu aqui nesse vídeo deixa aqui embaixo nos comentários tá bom? Que eu vou respondendo vocês. Tá bom? Um beijo para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.